É extremamente raro a gente achar um main support que está no Challenger E dessa vez encontramos um e que está jogando de Sona Maestria 6 ou 7, se eu não me engano Bora ver como é que o Luke Pop joga de Sona no Challenger E como que esse boneco está se saindo Então vem comigo, que eu sou o Zerg Seja bem-vindo na evolução Fala time! Estamos aqui na live do RSN Luke Pop Como vocês podem ver na tela aí Então se vocês quiserem assistir um main support jogando La Challenger da Europa Então olha, colada lá E vamos ver como é que ele vai se sair de Sona nesse jogo É interessante porque Sona é um boneco um pouco diferente Eu vi aqui que eu estou com a câmera bem em cima das skills Eu vou chegar um pouco mais para cá para vocês poderem assistir as skills melhor Ele está soltando E vamos analisar como é que saiu a Sona Até porque eu quero aprender a jogar com ela Eu comprei ela ontem, testei Testei ela até recebendo mana por causa do Smite E mesmo com o Smite curando a mana dela Ela ainda falta mana Então é um personagem que precisa muito, muito de mana É um personagem que não tem escape Não é um personagem fácil de se jogar Tem que saber entrar e sair na hora correta E utilizar as melhores formas das skills Para não acabar com a mana Ele trouxe aí curar e flash Ok, mas já começou de gota Você vê ali que ele já está destacando a gota ali Cristal de mana ali no caso Está mostrando a gotinha ali Eu jurava que mostrava o cristal de mana A gotinha é 800 Agora eu fiquei muito em dúvida Por que está mostrando a gotinha ali? Fiquei muito em dúvida agora Ai, é isso mesmo Ele está com o cristal de mana Só que com a amostra a gotinha Ele vai comprar a próxima aí Tá Enquanto eles estão fazendo a fase de lane aqui Você vê que estão tomando uma pressãozinha Para Jinx e Lulu Normal até Por causa que a Kaisa tem range menor E a Jinx pode usar canhão E a Sona não tem muito o que fazer A não ser usar a primeira skill ali Para bater um pouquinho Mas eu achei que bate muito pouco Não sei se vai ser a melhor opção ou não Se tiver alguma menção aí Comenta nos comentários aí do vídeo E galera Deixa eu te falar Todo dia tem vídeo aqui no canal Dezoito horas Meio dia E vinte e uma horas Então Não esquece de se inscrever aí embaixo Quando está rolando esse início de jogo Que é tranquilo Você é tirado full screen E lá Se inscrever e voltar Tem um Olaf aqui perto Está nas pedras Vai rolar um gang aqui Luluzinha está ali por cima O Olaf entrou debaixo da torre já Está no nível cinco Consegue o ultimate Mas não precisou utilizar Conseguiu quebrar a planta E saiu vivo A Kaisa bateu bem Só que ainda está no nível quatro Não consegue essa kill Inicial Olaf bem abusada ali Pode se dizer Do lado do Lulu O Lulu não estava no nível cinco ainda não Para ele abusar tanto não Mas Entrou E não morreu Então acabou Meio que dando certo ali Certo entre aspas Porque também não matou Saiu dali Deve ter até dado um B Para fazer um path Para ir para cima agora Já tinha limpado tudo Feito o path De cima para baixo Feito as pedras Vai voltar lá para cima Agora Soninha aqui Olha a mana da Sona Que é uma interessante Já está zerada Já está zerada Vai ter que dar um jeito Outra coisa que eu estava olhando É que muita gente reclama Aqui quando está jogando Mas ele está jogando ali Com 87ms 110 87 Não é um MS baixo não Está no challenge Então esse Ai 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 Quase que morre a Kayser Tá bom mana Zerou a mana da Sona Vamos ver o que ela vai fazer Vai ter que sair né Vai ter que aceitar o give de wave aí Ai Ela chamou a DC para sair A DC não tinha que sair não Usou barrier Para baitar Conseguiu uma boa bait Mas a persona vai acabar morrendo Tem morte da Sona Morte da Lulu também A Jinx flechou lá para trás Nossa Jogaram no limite Do limite A Kayser ali Desde o início Não querendo sair ali Usando a barria Para entrar nessa team Fight E conseguiram até bem As kills né Foram 2x2 A primeira kill Foi da Kayser Se eu não me engano Em cima da Lulu Então o first blood Foi dela O que valeu a pena A Kayser ficou ali Com 3000 A Jinx nem sei quanto ficou Mas a Jinx também Conseguiu kill Então é aquela coisa né Uma Jinx e uma Kayser Os dois ficam gigantes Quem vai ficar mais gigante Para o final de jogo A Lulu do lado Eu gosto mais da Jinx Tá Tendo a Lulu do lado ali A Jinx fica muito impossível De se morrer E aí velho Se pegar uma assistência Pegar uma kill GG Acabou o jogo Beleza Nós vamos ver aqui Que ele tá maximizando A primeira E não o heal E isso é estranho Mas ok Outra coisa que você vê ali É que Como que ele trabalha A Olha lá Ele ia dar o auto-ataque De cura Antes de dar a pancada E aí bufa a cura Eu não sei exatamente Como é que funciona A Zizio da Sona A gente tem que fazer um combo Jogar dela ainda Todo mundo entrou em cima dele ali Ele conseguiu sair Não Sempre bem posicionado Igual o ADC Igual Só isso Só isso Você vê que ele tá Logo de início Interessante também Eu acho legal O up dele tá sendo Meio mesclado Ali com a segunda E a primeira Conseguiu uma bela kill A camille aqui Esse gregas pode tomar Negócio Conseguiu jogar a Sona Ali pra cima Mais nada Você vê que ele joga safe Joga tranquilo Fazendo a função Exatamente de cura Ele entrou Tancou a torre ali Muito bem Voltou Curou Olha isso Bem safe Bem tranquilo Fazendo uma funçãozinha Vem cá Deixa eu te curar Vem cá Tô tranquilo aqui Não vai muito não Não vou me arriscar Opa Agora rolou um flash loot Aí muito bem feito Conseguiu trabalhar bem Vai curando a Kaisa Deu danos Os auto-ataques A gente vê pouca A Sona fazendo Já que o auto-ataque dela Não é tão forte Mas quando tá bufado Sempre dá um auto-ataquezinho ali Interessante Tá um jogo bem clean pra ele Jogando com suporte de pill Bem pill mesmo Não sai de perto Do ADC Muito Agora o ADC Deu um B Tem redenção ali Já fechada Pra pegar Não sei se ele vai Base buscá-la Acho que vai Todo mundo foi Não tem o que ele fazer É isso mesmo Um suporte de engage Até poderia ir naquela torre do meio Ali tentar alguma coisa Ele não tá precisando de base Voltou aqui pra defender o top Conseguiu ali ainda farmar bem Ó Dois farms Você vê que não é um cara Realmente é um cara Que tem Isso aí Tipo É 220 Já é challenge Tá por cima de 200 É challenge Pra quem não manja Nós pegamos challenge Então Vocês viram aí nos outros vídeos Quanto que foi Nós estamos com 200 E outros PDLs no caso E já estamos challenge O Opa Peraí que tá rolando a briga aqui É A Camille pulou O Tina Serafine GG Matou o Serafine Muito bem jogada essa Camille Ah A Camille é do time dele RSN também Legal Legal Tá Grão Mestre aqui Porque tem que atualizar Tá galera Quando você pega o challenge Do Grão Mestre pro challenge Você tem que esperar 9 horas da noite Pra atualizar Pelo menos aqui no Brasil 9 horas da noite Lá na Europa Eu não sei quanto que é Então ele vai ficar Grão Mestre Até rodar o dia Pra ele poder atualizar E ir pro challenge Errou Dois Um stun bem lindo Acertou os dois Deixou a Jinx ali Bem lascada E você vê que a Lulu falou É Vamos perder essa luta Saiu A Lulu também foi inteligente Aqui Quando você vê que vai perder a luta É melhor você sair fora Porque se você manter Você vai acabar morrendo os dois A Jinx foi pra cima ali Não tinha como fugir Ela seria o alvo Ela estaria morta Então a Lulu cascou fora Deu o ultimate Cascou fora E conseguiu sobreviver Cara 12x3 Não vejo muito o que fazer Aqui nesse caso E aí que entra um problema Que eu sempre vejo em Sona O problema é uma vantagem Se o jogo tá Ganho Se você tá numa vantagem Cara A Sona não te deixa morrer Porque o time de lá Tem muita dificuldade Em conseguir matar O seu time já Porque eles estão com item atrás Aí na hora que a Sona Tá curando o tempo inteiro Meu Deus do céu Fica muito impossível Você vê também que ele Tá sempre usando skill Mas trabalha bem a mana Você tá conseguindo Manter a mana bem boa Você sempre Não vê ele Tendo que voltar a base Nem nada do tipo Então Tá trabalhando bem Opa Opa Foi até bom aí O Gragas tirou o ultimate dele Foi focado Flechou pra trás Boa Posicionamento bom Não morreu Tá vivo ainda Vai tentar curar a Kaisa Chegou perto A Kaisa tá morta Vai ter que sair Será que ele sai vivo? Sai vivo Vai sair vivo O Zix tá pokeando ali Pegou a plantinha E tá voltando Cara é Um bom posicionamento mesmo Teve uma morte Foi aquela morte Embaixo da torre De 14 kills Com 13 assistências Você vê que tá sempre Nas teamfights aí Mostrando que Dá pra ajudar o time O tempo inteiro Não sei se Não acho que ele seja Menzona tá Eu vi um pouco A live dele aqui Ele jogou de Lulu Ele jogou de Hakan Ele jogou de Janna Então acho que Sono foi uma opção Que ele pegou aqui também Talvez ele goste de Sonicais Eu não sei o motivo Até gostaria de saber Se alguém tiver a ideia Se alguém acompanha ele Comenta aí Qual os personagens Que ele pega aqui E velho Sinceramente Eu tô adorando O estilo de jogo dele Clean Fácil Tranquilo Queria ver um jogo Depois eu vou procurar Se tem um jogo dele Perdendo de sono É claro É react aqui A gente pega a partida Vê o personagem Fala Pô vou trazer Mas não sei se é Até porque eu quero assistir também Mas não sei se é O O A melhor partida nunca No caso aqui Por exemplo 16x6 Foi meio stomp Então pra ele Vai ficar um jogo Mais fácil mesmo Ele chega Olha que legal também Você vê que ele não cura Na Ele não tem que entrar Na range pra curar Depois que ele entra Com essa área Já ativada Ele já tá curando E acertando Eu não sabia Disse da sono Por exemplo Então é um estilo de jogo De quem Tem ideia De como que joga De sono Eu nunca joguei com ela Na verdade joguei ontem Testei ontem Ela E não Não fui muito Com a cara De jogar desse estilo Assim ó Você vê que ele é um estilo Nem muito agressivo E nem muito peel Ela fica ali Um mês só curando Tchum 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 É o que dá pra fazer Depende muito Do ADC jogar bem E de quem ela tá Curando jogar bem Aqui não sai não amigo Ele tá morto Não teve jeito não Porque Se o ADC Suicida Ele tem que ficar lá perto Pra curar Se o ADC joga bem Ele curou E o ADC saiu tranquilo Só que ele não pode fazer Muita coisa além disso Além de flechar Também pra fugir É pouco escape Então eu acho Complicadinho Aqui um pouco Olha essa teamfight A Camille entrando Só limpando tudo E a Fiora Junto com ela Fazendo um estrago Fiora e Camille Estão bem fortes Na hora que as duas No time As duas crescem Segura Fiora até Tá mais forte Agora GG né Já foram direto Pro GG ali Quatro caras Já foram direto Pro GG Será que acaba logo? Se ele bobear Acaba nessa jogada aí É Soninha Mostrou um potencial legal Mas não acho que carrega games solo Fala a opinião de suas O que vocês acharam Eu vou ficando por aqui Valeu Galera que é bem sup aí também Até a próxima Falou Fui